Há muito tempo atrás Num distante sertão do Ceará Um homem chamado João Ele migrou pra São Paulo Foi trabalhar na construção Morava na periferia Esposa, um filho e um cão Pra ele o que importava na vida O afeto, a família e seu pão O pão de cada dia O seu time de coração Pois nada que se faça nessa vida Que não tenha um motivo ou razão Contente-se com sua vida Ser humilde é ser João Humilde é ser João Ser humilde é ser João Humilde é ser João Ser humilde é ser João O que? Não te disse? É... O que é o temos que fazer? Obrigado.